Gente, olha esse recheio, que delícia! Eu chamo ele aqui de pé de moleque, é um brigadeiro de doce de leite com amendoim e é claro que eu já passei a receitinha para vocês aqui em aulinha gratuito e eu vou colocar o link na descrição para você ir lá assistir e aprender essa delícia. E se você quiser adquirir a nossa apostila com 21 sabores de recheios para bolos de festa, o link também vai estar na descrição, tá bom? A apostila é digital com as receitinhas escritas e custa apenas R$10,00 para você ter aí 21 opções de recheios para arrasar nas vendas, tá bom? Beijos, até mais, tchau!